Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Mano, eu tô com um sério problema com esse teclado, velho Eu tô apertando o E, achando que eu tô apertando o W Mano, que ódio, que eu tô só vendo essa double pistol pra mim, doido Peguei aquele portalzinho lá, portátil lá Dona Maria Só tem munição, cê acredita? Eu peguei só Eu acho munição só, velho Eu acho que É isso que eu falo Olha, Madu Guise Perigosa a gente morrer ainda de queda Rapaz, é porque a gente já tá entrando esperando a morte já, entendeu? Eu vou abandonar o TG Eu tive muito rápido Tem uma M4 verde aqui, a gente quer? Tem um ponto, só Tá aqui na casinha onde eu tô Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, velho É outro É outro? Uhum Tem três aqui Boa Boa Mandei dois pra bala Caramba Peguei só do que eu matei, mano Eu acho que é mentira Eu acho que você roubou Eu acho que já tinha mais um Eu acho que já tinha mais um, não tinha não Peguei só arrumar rifle de casa Não dá nada Eu acho que se enrolou um roba-lutas aí Eu tô amando essa, essas snipers, velho TG, tu pegou o Tudinho que tava no bagulho dele lá Peguei Parece quando cê pega ela Não usa o bagulho dele não Câmera lenta Tem gente que cê me deixou lá não Não Tô jogando em câmera lenta com ela É? Dona 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 Aqui em cima aqui de onde eu tô E aqui na outra casa aqui tinha também, ó E é na sola da bota É na sola da bota Tem duas M4 verde lá Tem gente aqui, tem gente aqui Cadê? De novo? Caraca cê joga Eita porra Cê já tá loucão de ponte Ó Jô Tem mais Não, não azul aí Tem duas M4 verde e uma Os mano tá embrasadão Ó, tem uma M4 azul aqui, ó Vindo aí TG tá muito bom É galera, infelizmente o ban vai rolar solto aí nesse chat, beleza? A mão do ban chega a tremer Onde tá? Em cima Quartinho Aqui ó Custa nada ter educação, mano Pra gente ficar de boa na live e tudo mais Não paga nada no meu brother É de graça ser educado, tá ligado? Mas não paga nada, velho Nossa Se pagasse também ia parcelar também É Era só nada, velho 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 Como assim parcelar? Não sei Não sei É a melhor forma de falar impossível pra ser educado, entendeu? Mas não O cara incite a ser mal educado, tá ligado? Merece uma costa Uma costa Vamos meter o pé daqui Saímos da cidade-viva, hein? Bora pra tirar as minas Uhuuu, saímos da cidade-viva, galera Qual que é a hashtag? É É Na hora que você está em sala, daí chega um... Tá ligado? Trrrr 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 Mas, se o inimigo estiver com aquela nova Sniper, mano, é só ele fazer, teco. E ainda vai cantar pra nós assim, os mano tá embrasadão, chapadão de SkyBuzz. Já passaram aqui embolado, hein. Adicionaram o Blaze? Que maravilha. Dropa aí, Tira. Maravilhosa, que daí? Ixi, apareceu o café lá do nada. Nossa, cara. Mágica, mágica. Os caras estão aqui na frente, aqui ó. Aqui, 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 aqui. Tá tendo briga. Aconteceu? Ali brigando lá, ó os caras trepando lá, velho. Tá tendo 95. Quer usar portal pra ir lá? Rapaz. Quer usar, quer usar, quer usar, quer usar, quer usar, quer usar. Você que sabe, se você quiser, eu acerta ele daqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Nossa, acertei! Meu Deus do céu. É tendo 95, né? My God, my God. Vamos pegar a Ray Graut. Ray Graut. Daqui a pouco eu tomo um ban pra usar a Alp aqui, velho. E aí? Vai, 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 vai. Corre! Debaixo! não passei do de ninguém eu deixei um vira-vira para trás aí mano cadê a gente manda a roca aqui para não falar aqui beleza aí eu tomo o showzão do cara que Cadê o Gloop, Alisson? Eu vou levar aí. Nós é muito cuzão, né, velho? Não, não sei como que eu não matei geral, porque o tanto de granada grudento que eu taquei. Cadê, Alisson? Pode levar essa Rocket, guys? Pode. Cadê o Gloop? Tá aqui comigo aqui, ó. Tá aqui, ó. Vira-vira tá aqui, ó. Vira-vira tá lá do outro lado lá. Eu consigo levar a Mini Shield, galera. Eu consigo levar a Mini Shield. Dropei. Opa, não dropei não. Toma. Dropei. Leva o Vira-vira aí, então, Alisson. Vê se alguém tem bala de Rocket aí. Olha o guys aí, galera. Olha o guys aí. Bala de Rocket aqui, ó. Soltei 5. Aqui, ó. O Del Valle. Esse Ragnarok parece que ele cagou essa bala de Rocket aí. Ele veio quietinho e fez Plop. Cara, né? Aí, na bala de Rocket aí, ó. Eu já tenho 13, não consigo levar. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Aí, não consigo levar. Vocês estão sentindo esse cheiro que eu tô sentindo, né? Não é isso que vocês não estão sentindo. Cheiro de perda? Cheiro de vitória arrombada. Tô sentindo cheio de derrota. Esse nariz se usa, então, tá podre. Tá embaixo da boca. Tá com madeira aí. É embaixo? É, o nariz é embaixo arrombada. É embaixo que eu chego nariz. Embaixo da boca. Embaixo da... Não, ah. Ui! É nóis, Roger. O Roger é o Naná, o Roger é o Naná, o Roger. Valeu, Geo. É nóis. O Geo falou que quando ele está triste, a gente deixa ele feliz. Aí sim, naquele pique não muda nada, né, mano? Aí sim, Geo. É nóis, mano. Tamo junto. Três lá tamo aí. Passa o WhatsApp aí, então. Passa o WhatsApp aí, mano. Vamos, chama o WhatsApp lá, vamos ficar até altas horas conversando. Tamo junto, o Naná. Vem, 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 vem. Calma, calma. Eu tô falando. Vem, olha. Cuidado. Cinco horas depois. É, tipo isso. Lembra que a dele fez isso comigo, pô? Fiquei boladão. O quê? Tava subindo na ponte, tu editou. Tá louco? Nunca fiz isso. Tem um balde aí, deixa pra mim. É nóis, Riquelme. Caraca, Riquelme tá na Espanha. Aí sim, mano. Aí sim, eu vou de novo. Olha, xudão. Xudão? Xudão? Consegue levar? Quer que eu leve esse minho, TJ? Pode levar. O gás tá vindo em nóis. O gás tá vindo. 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 O chapadão de Del Valle. O gás tá vindo aqui com o Alisson. Ele tá no meio do bairro. Cadê? Eu pulei de paraquenado. É nóis contra... Ah, você vai fazer essa conta agora, velho? Tem 19, velho aí. 18, filho. Os mano tá embrasadão. O chapadão de Del Valle. E parece que o que é? O gás tá vindo em nóis. Essa máquina aqui tá dando o que de madeira, mano? Ah, rifle de mira térmica. Pega aí pra mim. A heavy é tijolo. Heavy dourada. Não, eu tenho 6 tijolos, William. Eu tenho 70. Quantos tijolos? 300, eu acho. 375. Falta uma liama aqui. Nossa, eu consigo pegar aquela heavy, mas eu tô com preguiça de voltar lá. Mano, tá embrasadão. Tchau, tchau. Ô, velho. Metade do povo veio destruindo essa arma. Mano, o que vocês acham de a gente vir aqui, ó? Eu acho uma péssima ideia. Até porque eu sei que não é safe. É sim. O negócio é a gente olhar aqui, velho, porque eu tô achando que tem gente... O cara que tá usando um Chosen, que eu tô ficando louco aqui. Chosen? Nossa, sério. Sabe o que é isso, mano? Sabe o que é, né? Não sei o que é Chosen. Chosen, Chosen, Chosen. Olha aqui, os caras entrando no caratera. Acabou de entrar. E tem um nas costas. Acabou de deitar ali, ó. O cara acabou de deitar ele também. 120. No caratera? 120, 120. Para de correr, se não vai tomar. Se mirar em mim, eu não vou hesitar em te acertar. Bota a cara. Bota a cara. Eu mentira, hein? Foda que tem dois ali, né, mano? Sim. Se eu for cerrar pra fazer alguém, foi mal. Que 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 é? Aqui, ó. Tem um atrás da árvore. Tem um atrás da gente, ó. Parecia mesmo. Ah, velho. Olha a minha vida, mano. Tem uma batalha? Alguma coisa? O coelho em roda tá muito miado. O coelho em rosa tá no chão. Boa. Boa, tio. Boa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vai finalizar o TJ. Mano, cê tem bala? Ah, finalizaram. Quem que que te ilusou o TJ? Você deitou aquele cara? Não deitou o TJ? Não deitou? Alguém deitou ele e eu tirei granada nele. Como que ele não... What the fuck? eu deitei o de preto e depois eu comecei a me construir para o rosinha não me matar que eu fiquei com 11 de vidro o rosinha eu levei ele oi já usei vira-vira você tem estudinho estudão eu tenho 10 minutos aqui eu preciso da minha vida você pediu para olhar sua vida alguém consegue levar as bolas de rock tem bastante eu tenho um espaço vaga aqui mano também tem um bate as bolas de rock os mano tá embrasadão eu peguei e os caras que deitaram aqui mano se a gente puder evitar entrar nessa cratera é bom ixi mas olha o tamanho que tá o safe dentro dela metade tipo 60 por cento é ela eu confio que vai fechar para fora eu não sei não no máximo que fecha aqui para fora metade para fora metade é isso é óbvio né porque é o tamanho da bichinha e eu pulei de paraquedas e caí no meio do bairro 13 ainda galera calma aí que eu já volto a olhar o chat beleza foda que a gente não tem nada de explosivos não é só rock e é as ganhadas eu usei ele agora opa a impressão minha esse tiro foi né mas eu não escutei não o filho da mãe o caraca mas essa galera tá dentro da carteira então né opa jurava que eu tinha visto alguém lá atrás e será que alguém me vê aqui não né eu não sei nem eu tô te vendo você tá sozinho aí ali se alguém aparecer aí você tá ligado né é porque eu tô esperando fechar a safe o cara tá ligado aqui ó a pera aí aí tá ouvindo calma aí então estão tentando da carteira tô indo 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 tá indo não voando ali tg ó um escade voando ali tá vindo ou não que vem vem por aqui ó dá pra gente kalma aí e vamos antes e vai fechar dois um vai fechar pra lá aí vai fechar para nossa fechou para fora eles estão aqui na frente de calma aí que tem uns que tá aqui dentro e esses caras que eles o ar aqui estão onde eles entraram na direita tem um que tá aí no caminhão aí ó na direita nossa mano olha essa treta eu desci de rock e aí a gente tá vindo aqui em cima aqui em cima cadê cadê ela construiu que no 315 construiu ali eu tenho aqui ter aqui no galpão a nossa senhora meu deus do céu eu me empolgo que estilo o cidadão e vai estar vindo e olha atira lá eles onde estão construindo lá que vai levantar o cara lá e eu tô aqui é ali lá no galpão lá no galpão a review já review revivir ou não revivir ou não é que eu não revir ou não finalizei tá faltou um ainda eu preciso de shield tem aí galera atrás de nós aqui comigo aqui comigo aqui comigo aqui comigo aqui comigo e aí ferrou para mim atrás de vocês atrás de vocês e aí caramba help help tem quatro aqui tem quatro aqui com ela vai lá com a rede médio e dg cuidado com a praiana ele cuidado olha só olha só olha só e aí tô sem bala Ai, caramba, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Ai, bomba, bomba, bomba. O choque, mano. Ah, eu morri. Cuidado, Ali, cês caras de teleguiado aí, ó. Teleguiado. Ai, ai. Ai. O choque parou? É 2x1. Caraca, velho. Tem minhas chutes aqui, Ali. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Segura, que porra. Relaxa, tem minhas chutes aí? Tem. Eu preciso. Ai, caramba, que cara chato, mano. Ele sabe? Vai lá nele, vai lá nele. Minhas chutes, Ali, mini chutes. Não, 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 não. Cuidado, Ali. Mano, da onde ele tá mandando? Da ali dentro. Eu soltei minhas chutes aqui, Ali, só. Minhas chutes caiu. Não, vamos ter que ir sem, vamos ter que ir sem. Deixa. Eu tiro dele. Agora ele não vai mais usar, não. Cadê ele? Cadê ele? Aí, ó. Boa, Alisson! Lixo! Fica aí jogando essa merda desse trem aí, ó. Seu merda! Seu lixo! Seu bosta! Yes! Woohoo! Boa! 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 Tchau, tchau.